Eu fui atropelado por um membro do MST. Ameaçaram a casa da minha mãe, descobriram o endereço, divulgaram, eu tive que trocar ela de endereço. Aí vem falar que o Lula é democrata? Não, minha desculpa. O Lula, se ele pudesse, ele dava golpe de Estado, sim. Ele tem uma pauta autoritária, sim. A gente ouve a imprensa falar muito que os danos à democracia estão nos dois lados. E eu acho que foi brilhante o que você falou no primeiro bloco, que ficar acreditando ao Bolsonaro os atentados ao regime democrático é a coisa mais mentirosa que eu já ouvi na vida. O Bolsonaro fala muita bobagem, mas faz muito menos. O Lula efetivamente atentou contra a democracia várias vezes como na ideia de criação do Conselho Federal de Jornalismo, que era, na verdade, uma forma de censura e de punição de jornalistas que se revoltassem contra ele. Quem inventou o globo lixo não foram os bolsonaristas, foram os petistas. A Veja foi usada pelo PT para fazer denúncia no governo Fernando Henrique, mas depois ela passou a não prestar quando começou a denunciar o governo. Você acha, do fundo do teu coração, que a partir de 2023, tanto faz qual dos dois ganharem ou existe um que seja a risco maior ou menor, principalmente para a democracia que a gente custou tanto para ter e que a gente não quer de volta o arbítrio de forma alguma? Eu acho que tanto faz, porque o Bolsonaro, ele num segundo mandato, eu não duvido que ele tente dar uma cortelada. Eu não duvido que ele tente partir para o golpe mesmo, para ele não passar a faixa presidencial para o próximo, depois do segundo mandato. Ele fortalecido com o segundo mandato. Ele é um sujeito que já fez reunião com os ministros para pensar, num 7 de setembro, em fechar o STF. Vou te dizer, quando é que o MBL rompeu definitivamente com o bolsonarismo? Quando no dia 26 de maio de 2019, os filhos do presidente da república convocaram manifestação para fechar o Congresso e para fechar o Congresso Nacional. E nos cobraram de participar. Ah, vocês não são MBL? Vocês não são movimento de rua? Vão lá com a gente. A gente falou nada disso. Manifestação para fechar o Congresso, para fechar o Supremo? Eu sou um dos maiores críticos do Supremo. Eu acho que eu já entrei com o pedido de impeachment de quase todos. Agora, questionar a existência da instituição, Congresso Nacional, eu, meu Deus na céu, no meu discurso para a minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, o que eu falei para o Arthur Lira, o que eu falei para a bancada lá do Arthur Lira, meu amigo. Todo mundo sabe a minha posição sobre os membros do Congresso e os membros do Supremo. Agora, questionar a existência, cara, é demais. Então, eu não acho que... Eu acho que o Lula é mais habilidoso. Mas o Bolsonaro, ele é mais louco. Então, não tem saída, cara. Não tem saída. Eu vou anular com muita convicção. Esse vai ser o voto nulo que mais vai me garantir uma noite de sono. Talvez, nesse dia, eu possa até não tomar remédio para dormir tranquilamente. Então, para você, não faz diferença em relação à democracia. Mas o Lula é mais inteligente e é uma ameaça que pode ser contornável. A do Bolsonaro, ele deixa de só falar e parte para a ação. Acho que ambos. E eu acho que o Lula também pode partir para a ação. Também não duvido. Também não duvido. É, contra isso tem o passado. Porque o PT governou o país 14 anos. É, mas vamos lá. O Lula aceitou a prisão e aceitaram o impeachment da Dilma. Mas vamos lá. 2016, o PT soltou um meia-culpa. Por que a Dilma caiu? E aí, em 2016, qual foi a conclusão do PT? Primeiro, a gente não censurou a imprensa. A gente não criou o tribunal administrativo para rever a opinião dos jornalistas. E segundo, a gente... Terceiro, tem três pontos, aliás. Segundo, a gente não mudou o currículo das Forças Armadas para estarem alinhadas com o nosso pensamento. E terceiro, a gente não promoveu os generais corretos. Ou seja, basicamente o PT chegou à conclusão de que a Dilma caiu porque ela não teve condição de dar um golpe de Estado. E vamos lembrar, eu estava em Brasília nesse dia. Eu estava em Brasília nesse dia. A Dilma consultou as Forças Armadas para decretar Estado de Sítio. Só não decretou Estado de Sítio porque as Forças Armadas não deram respaldo. Então, essa história que eu vejo muito a imprensa falar do Lula democrata, do Lula razoável. Meu amigo, o Lula vai vir com sangue no olho de se invigar de todo mundo que foi lá derrubar a Dilma, de todo mundo que foi lá colocar ele na prisão. Então, veja só o nível que chega o PT. Eu, com 17 anos de idade, fui investigado pelo ministro da Justiça do governo Dilma para saber se tinha alguma coisa contra mim. José Eduardo Cardoso? José Eduardo Cardoso. A Dilma deu essa ordem. Eu estou entrando com habeas data para saber qual foi a informação que tomaram de mim. A Justiça está negando repetidamente. Mas assim, menino de 17 anos, colocar o ministro da Justiça para investigar. Eu fui atropelado por um membro do MST. Ameaçaram a casa da minha mãe, descobriram o endereço, divulgaram. Eu tive que trocar ela de endereço. Aí vem falar que o Lula é democrata? Não, me desculpa. O Lula, se ele pudesse, ele dava golpe de Estado, sim. Ele tem uma pauta autoritária, sim. Veja o programa de governo do Lula. Ele fala em indicação política para o Ministério Público, não para a chefia, não para a PGR, para a base. Ele fala em indicação política para o Judiciário, a democratização com cota para a mulher, para trans, para negro, para a base do Ministério Público e do Judiciário. Ele fala em criar conselhos paralelos com o poder de deliberação do Congresso Nacional. Isso é coisa de ditador. E aí vem falar que ela é o democrata, a imprensa vem falar que... Grandes setores da imprensa vêm falar que não, que ele está razoável, que tem o Alckmin, que não sei o quê, não sei o que lá. Não está razoável coisa nenhuma. Um sujeito que coloca o Guido Mantega de porta-voz da economia, que foi o cara da nova matriz macroeconômica que fez a gente chegar na pior recessão da história do Brasil, pior até do que a pandemia, e coloca a Gleisi Hoffman como porta-voz política, que é uma das piores coisas que a gente tem na política brasileira, que vai perseguir os inimigos do petismo com a maior veemência possível, vem dizer que o Lula é democrata. O Lula disse recentemente, primeiro, que ele deu empréstimos para a ditadura a fundo perdido, com um charuto de garantia. E segundo, que ele fala em um projeto de integração da América Latina, eventualmente ter uma moeda única. Desculpa, eu não quero dividir. A minha moeda já está muito enfraquecida, o real já está muito enfraquecido. Eu não quero dividir a minha inflação com a da Venezuela e da Argentina. Eu não quero. O meu recado final é o seguinte, nós estamos vivendo um momento dificílimo, mas todas as democracias vivem momentos difíceis, e a política é cíclica. É nesse momento de resistência que a gente mostra a nossa resiliência. É nesse momento de resistência que a gente mostra que a gente aguenta. Eu tive a oportunidade de sair e de estudar fora do país. Eu tenho uma irmã que mora no Japão, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos. Eu quero que esse país esteja melhor para que as minhas irmãs voltem para cá. Porque eu não saio desse lugar. Eu posso sair da vida pública, eu posso perder a eleição, eu vou estudar, fazer mestrado, doutorado, realizar meu sonho de ser professor universitário, a minha escritória de advocacia, vender cursos de oratória, de debate, de direito. Mas eu não largo esse país, porque é o meu país. Eu sei lá. Obrigado.